Muito boa noite, sejam bem-vindos à minha casa de negócios, a sua casa de negócios. Quem é a primeira vez que vem aqui? Ótimo! Quem é meu amigo pessoal? Quem é meu amigo no Face? Quem é meu irmão? Quem é meu possível namorado? Deixa eu ver. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou palestrante da casa há algum tempo já. Quem me trouxe para cá foi o seu Alarico. Que é meu padrinho. Ele me tirou lá do CEE e me trouxe para cá. Eu mandei um e-mail marketing, divulgando uma palestra. E ele acabou me convidando e eu nunca mais saí daqui, né? Que coisa! E o Luiz me aguenta aqui o tempo todo. Enfim, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre qualidade humana. Na verdade, essas duas palestrantes brilhantes já trouxeram bastante informação acerca desse tema. Eu sou uma pessoa muito, muito tímida. Então, eu tiro meus óculos. Assim, eu não vejo ninguém. Então, eu acho que eu olho para vocês. Está um borrão. Então, eu penso que vocês estão rindo para mim. Eu penso que eu estou agradando. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar os óculos. A Escola de Negócios, Gestão do Comércio, é uma escola de negócios que funciona aqui dentro da Associação Comercial de São Paulo. Nós damos cursos. Nós temos uma grade de cursos de 8 horas de duração, 16 horas, que acontecem aqui. E a agenda de março, provavelmente, vocês irão receber. A gente já tem cursos acontecendo aqui no mês de março. Mas, enfim. Tanto Kátia como o Suelen, elas adiantaram o meu serviço aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar para vocês por que a gente vai falar dessa palestra, mas a gente vai falar com música. Já pensaram em falar alguma coisa assim com música? Tem dia que eu acordo e eu respondo tudo com música. Trechos de música. Que é algo que eu extraí de uma operação de um cliente que eu dava suporte, que era uma operação de telemarketing. E o pessoal fazia aquele sambinha na PA. Então, eu brincava e era muito divertido a gente fazer essa brincadeira. Então, eu transportei alguns trechos de música para que a gente pudesse entrar nesse assunto de uma maneira mais suave, mais alegre. Por exemplo, eu posso começar falando para vocês assim. Chove lá fora e aqui. Vocês manjam dos paranauê, né? Então, vamos lá. Vai ter muito disso. Do que a gente vai falar? Estou linda? Estou cara de rica? Cara de rica? Já foi passado o meu currículo aí para vocês. Então, eu sou formada pela Universidade Anhembi-Morumbi e pela Escola Paulista de Psicanálise, que estava tudo abreviado. Quem são os meus clientes? Quem já me contratou? Toda empresa, pública ou privada, governo, pernambucana, C&C, casa de construção, Rio Quente Resorts, toda empresa que precisa de atendimento, vendas e motivação, contrata os meus serviços. Vocês receberam, no convite, falando dos principais desafios do século XXI, que é a gestão de talentos. Que é como que eu vou contratar as pessoas, como que eu vou reter esses talentos, como que eu vou otimizar, treinar essas pessoas, formar essas pessoas. Então, eu começo aqui apresentando uma pesquisa, quem não gosta de pesquisa. Então, essa pesquisa mostra que 72% dos colaboradores hoje estão insatisfeitos. Vamos ver os motivos. 89% dizem que é falta de reconhecimento. 78% excesso de tarefas. Eu faço muita coisa. 63% problemas de relacionamento. Então, deixa eu ver se vocês têm problema de relacionamento. Todo mundo aqui sabe qual que é a mão direita e qual que é a mão esquerda? Sabe? Eu não. Eu não sei, porque quando eu estou dirigindo alguém e fala, vira a esquerda, eu faço direita. O que sobrou é a esquerda. Então, levanta a sua mão direita. Deixa eu ver. Levanta a sua mão direita. Maravilha. Então, você vai fazer o seguinte. Cumprimenta rapidamente a pessoa que está à sua direita. Deu erro? Deu erro? Então, está certo. Está todo mundo acordado. Então, vamos lá. Valorização profissional. Então, as perguntas que eu recebo muito. Débora, me ajuda. Como que eu faço para captar talentos? Como que eu faço para mantê-los? Como eu faço para desenvolvê-los? E a Kátia falou algo muito interessante. Na minha casa, por exemplo. Imagina, gente. Você na sua empresa. Primeiro na sua empresa. Se você não põe papel na impressora. Ninguém põe. Se você não troca água. Ninguém troca. Mas, na minha casa, é a mesma coisa, gente. Se eu não ponho água no filtro, ninguém põe. Só que eu moro sozinha. Então, você é responsável. É a responsabilidade. É totalmente sua. Então, como captá-los? Como mantê-los? E como desenvolvê-los? Só que isso, nós vamos falar isso cantando. Tá bom? Então, vamos lá. Adiante. Uma boa gestão de pessoas, ela proporciona crescimento, conhecimento contínuo. Nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. Não é isso? Então, nós precisamos trocar o tempo todo. Eu não sou mais aquela pessoa mesquinha, miúda, que domina aquela informação. Não. Hoje em dia, eu compartilho a informação. Eu não virei para cá e te falei assim, ó, ó, minhas fotos redondinhas. Comprei 10 contos no metrô e não vou falar para ela. Não. Eu vou compartilhar uma informação que eu tenho. Porque compartilhando nossa comunidade, nós trabalhamos num propósito maior. Todo mundo ganha quando algo é compartilhado. Então, vamos lá. Repertório. Você não sabe quanto eu caminhei. Respeitar o repertório do nosso colaborador. Primeiro, o que é repertório? Repertório são duas malas que nos acompanham a vida inteira. Os livros que você leu, os filmes que você assistiu, as conversas que você teve, os seus mentores. Tudo isso é o seu repertório. Você carrega essas malas para todos os lugares onde você vai. Então, é o seu conhecimento adquirido durante a sua vivência. Então, um repertório de um artista. Por exemplo, o Caetano Veloso tem um vasto repertório. Ou seja, ele criou várias composições que foram estudadas, escritas, inspiradas. Enfim, o repertório não pode ser negligenciado. Primeiro, eu vou falar para a empresa. Depois, eu vou falar para o indivíduo. Então, primeiro, quando eu tenho um contato com o meu colaborador, eu não posso ignorar o repertório desse colaborador. Vamos brincar de Globo Repórter. Colaboradores, como vivem? O que se alimentam? Como se reproduzem? Vamos lá. Relacionamentos harmoniosos. Estou a dois passos. Todo mundo quer ter relacionamentos harmoniosos na empresa. Você quer chegar na empresa com aquele cheirinho de café. Aí você entra. Bom dia! Eu quero ouvir um bom dia. É gostoso isso. Ter relacionamentos harmoniosos. É você ter contatos. Hoje em dia, isso está um pouco em desuso. Antigamente, como que era? Antigamente, a gente construía relações dentro do ambiente corporativo que eram as pessoas que batizavam nossos filhos. Que eram as pessoas que iam na nossa casa e abriam geladeira. Eram as pessoas que chamavam a nossa mãe de mãe. E hoje em dia, nós não temos mais. Eu tenho uma amiga aqui mesmo, a Vera. Uma amiga há mais de 20 anos. Que era isso. Que nos conhecemos no ambiente corporativo. E é uma amiga até hoje. Me acompanha. Agora, quem se conhece hoje no ambiente corporativo? Com essa competitividade? Isso está muito difícil. Então, é uma coisa que a gente precisa repensar. Outro ponto é a questão da expectativa e realidade. Agora, Sambinha. Você jogou fora o sonho que sonhei. Isso não se faz. Não se faz. O colaborador também é um indivíduo. Ele tem emoções, sentimentos. Ele tem uma expectativa com relação à empresa também. Ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Então, ele quer saber das oportunidades. Aonde que ele vai chegar? Aonde essa empresa vai levá-lo? Quais são as oportunidades que ele terá de crescimento, de desenvolvimento? Quais são os aprendizados? Então, também é um indivíduo com desejos, necessidades. E ele precisa ter as suas expectativas. Ele precisa perceber, no mínimo, que a empresa pretende satisfazer as suas necessidades em termos de carreira. Ele também é um indivíduo que tem expectativas. O que mais? Valorização do capital humano. Quando ele não é valorizado, o que ele faz? Jota Quest. Para onde tem a Sol? É. É para ela que eu vou e vai embora. Dá linha na pipa. Canta para subir. Vai embora. Entendeu? A pessoa vai embora. Não tem porquê eu ficar numa empresa, num ambiente onde as pessoas não se falam, não se cumprimentam, não tem interatividade, onde eu não vejo perspectiva de crescimento, onde eu não aprendo nada. Então, ele realmente vai para onde tem a Sol. Ele vai para onde tem oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Isso é importantíssimo. Porque quando eu quero reter talentos, eu tenho que deixar isso muito claro. Quando eu falo de RH estratégico, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre a importância de manter o meu colaborador satisfeito. A importância de manter o meu colaborador motivado. O que eu faço para o meu colaborador? E os colaboradores, eles são insaciáveis quando a gente fala de motivação. É segunda-feira. Vamos lá. Segunda-feira, eu e o Lázaro, meu amigo, nós somos companheiro, nós somos par. Nós somos pares. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Lázaro, hoje é segunda-feira. Vamos comprar um bolo, fazer um café da manhã para essa galera. Dá um bom dia. Yes. Vamos lá. A gente dá, compra um bolo, dá um bom dia para o pessoal. Legal. Terça-feira. E aí, Lázaro, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O Lázaro vira para mim e fala assim, já sei. Vamos pegar umas frases assim, Aristóteles, Platão. Vamos colocar assim, fazer um aquário, colocar frases. E eu recebo o pessoal na porta e cada um tira a sua frase motivacional. Tipo biscoito da sorte, saca? Então, assim, tira a sua frase e lê lá. Olha. Aí tira bem uma do Gibran, Calil Gibran. Voz que não está contente, melhor que se assentais à porta do templo para pedir esmola de quem não faz. Aí você tira a frase motivacional. E aí, legal, né? Poxa, aí na quarta-feira, eu falei, poxa, Lázaro, é o seguinte. Nós fizemos bolo na segunda. Na terça, nós fizemos frase motivacional. O que nós vamos fazer na quarta-feira, Lázaro? Aí o Lázaro fala, meu, tive uma ideia. Vamos encher isso aqui de balão. Na hora que o pessoal abrir a porta, um monte de balão vai sair. Energia positiva, vamos estourar balão. Pá, pá, pá. Oito horas da manhã para mandar energia negativa embora. Hã, hã, manda embora. Todo mundo, energia. Aí o Lázaro enche o balão, enche o balão. Nessa boca fica tanta esquisita, de tanto talco de balão. Aí o pessoal entra, pá, pá, pá. Maravilha. Mandou, exorcizou. Todo mundo motivado. É quarta-feira, não é isso? Aí eu e o Lázaro somos pessoas humanas, né? E nós vamos fazer o quê? Quarta-feira não vamos comer uma feijoada, né, Lázaro? Que ninguém é de ferro. Então nós vamos comer uma feijoada e o que acontece? Aí na quinta-feira a gente não está muito bem. O que nós vamos fazer, Lázaro, para motivar esse pessoal? E o Lázaro fala, meu, Débora, olha, não estou conseguindo nem ver a luz. Faz o seguinte, eu acho que foi aquele torresmo. Faz o seguinte, vamos lá na padaria, padaria da boa, viu? Padaria da boa. Vamos na padaria, vamos comprar um bolo. E a gente faz café da manhã para o pessoal. Aí a gente não está bem com os dois, os dois. Não estamos no nosso melhor, nós somos pessoas humanas, né? Movidas por sentimentos, emoções, que tem um corpo, né? Que tem um organismo, que reage às intempéries da vida. Então nós vamos lá e compramos um bolo com o nosso dinheiro, não é do caixa, não. É nosso dinheiro, nosso bolso. Nós que somos os líderes da equipe. E aí a gente monta aquela mesa, tudo. E aí o pessoal chega para tomar café da manhã e fala, bolo. De novo. Eles são insaciáveis. Você deu bolo, eles querem frase. Você deu frase, eles querem bexiga. Você deu bexiga, eles querem o quê? Raça. Eles querem mais. Eles querem, eles são insaciáveis. Então a motivação, essa motivação tal como ela é hoje, que a gente conhece, essa motivação que ela é ligada ao estímulo imediato, ao prêmio, essa motivação não funciona mais. Nós precisamos causar um impacto diferente nas pessoas. Nós precisamos trazer inovação para dentro das empresas. Nós precisamos ouvir o colaborador para saber o que motiva ele. Quais são os motivos que levam ele a levantar cedo e ir lá trabalhar. O que faz ele produzir. Então vamos lá. Vamos falar de RH. Eu vou passar muito rápido por esse trecho. RH estratégico e RH operacional. Resumindo, RH operacional é o RH DP. Onde eu tenho um indivíduo que domina a informação, que trabalha com folha de pagamento, que leva os seus processos sistêmicos, que faz com que o nosso cliente, que é o nosso colaborador, ele viva bem dentro da empresa. Que nada falte para ele. Que não falte condução, que não falte salário, que não falte benefícios. Mas quando a gente fala de RH estratégico, a gente tem que pensar em um RH mais colaborador, mais próximo, mais argumentativo. Um RH que ouve o meu colaborador, um RH que está próximo. Não para apontar o dedo, não para dar o feedback negativo, mas para poder entender como o nosso colaborador se sente. Para se colocar no lugar dele. E aí a gente vai começar a ter uma mudança de paradigmas. Tem um evento na área de recursos humanos chamado CONAR. Todos os anos, nós íamos para esse evento e as pessoas iam com aquela blusinha de linha ou aquele terninho marrom. Na psicologia, você usa marrom, você está se protegendo. Iam todos muito bem armados e protegidos para saber como segurar o vale transporte na sexta-feira e só dá na segunda. Punir o colaborador. Então, aquela visão de dominar a informação, aquela visão punitiva, aquela visão de eu sei quanto você ganha, eu sei quanto você ganha, eu sei quanto você ganha. Ah, dentista para o seu filho? Gastou mil reais de dentista para o seu filho. Teve falta e justificava. Essa pessoa não existe mais dentro das empresas. Ou, pelo menos, não deve existir. Deve ser uma pessoa mais estratégica. Uma pessoa que presta mais atenção no desenvolvimento desse indivíduo. Onde ela presta mais atenção se essa pessoa realmente está afim de trabalhar. E já que a gente está falando se a pessoa está afim de trabalhar, aí a gente entra no que essas duas palestrantes mostraram para a gente perfeitamente. Elas já adiantaram muito o meu trabalho. Porque qualidade humana tem a ver com você se colocar no lugar onde você está. O lugar onde você está é aquele lugar que você elegeu. E vamos ver por quê. Vamos cantar. Quem lembra disso? Varteg. Alguém fez esse teste? Lembra desse teste dos oito quadradinhos? Esse teste era um teste muito comum dentro das empresas. Um teste que foi desenvolvido em 1930, onde era o pavor dos candidatos. Vocês aqui são jovens, mas quem é meu contemporâneo? Quanto ano você acha que eu tenho? Quanto ano você acha que eu tenho? Hã? Você? Eu sou jovem. Você é 40 e dois, com corpinho de 30. Quem é meu contemporâneo vai lembrar que esse era um tipo de teste muito temido dentro das empresas. Por quê? Porque eu estou sendo avaliado. Avaliado por quê? Pelo desenho. E o Varteg tinha aquele manual de instruções de 823 páginas para que você estudasse. Se a pessoa fez uma casa, significa o quê? Se ela fez um guarda-chuva, significa mais o quê? Enfim, era assim que era feita a avaliação. Hoje em dia, isso mudou. Mas o comportamento do colaborador ainda não mudou. É onde a gente entra em qualidade humana. Eu passei pelo Varteg, eu fiz a redação, eu prestei provas, passei por entrevistas dinâmicas de grupo e eu entrei naquela empresa. Eu tive a oportunidade. E aí, o que eu faço? Deixa a vida me levar. Exatamente. Se acomoda, entra na zona de conforto. Eu estive aqui com os jovens do Campi. Essa semana? Isso, semana passada. É, depois do Carnaval. Eu estive aqui com mais de 100 jovens do Campi que fazem parte do projeto. Se você precisa, inclusive, de um jovem aprendiz para a sua empresa, nós temos aqui. Pronto, treinado, motivado para trabalhar na sua empresa. Então, os jovens do Campi, passei uma tarde aqui com eles, na semana passada, e eles falaram assim, eu perguntei para eles, fiz uma oficina, qual que é, como vocês definem a empresa ideal para se trabalhar? Todos falaram, ah, o Google, você pode levar animal de estimação, pode ir de bermuda e chinelo. Aham. Aí eu fiz pausa dramática. Não dá, né? Realmente, não dá. Então, eu preciso perceber o que eu pretendo enquanto colaborador. Aonde eu quero chegar. Então, vamos lá. Se você é do tipo de pessoa que odeia segunda-feira, ah, não, de domingo para depois dos fantásticos já é segunda. O culto ao ódio da segunda-feira. E o amor pela sexta-feira. Brigadeiro, felicidade, sexta-feira. Ah, tem dez letras. Isso não pode ser coincidência. Aí a pessoa põe lá, hashtag, amo o meu trabalho, hashtag, amo o que faço. E na sexta-feira, às 17 horas, foca na cerveja. Sextou. Sextou. Gente, parece aqueles filmes da sessão da tarde, de colégio, de férias. Todo mundo sai, ah, isso eu realmente não entendo. Esse intervalo entre a segunda e a sexta, amo o meu trabalho. E esse ódio à segunda-feira e esse culto à sexta-feira. Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa reavaliar. O nosso comportamento externo. O meu comportamento interno, ok. Foi o que a Kátia falou. O meu comportamento interno, ok. Mas e o meu comportamento externo? Qual que é a imagem que eu vendo da minha pessoa, da empresa que eu trabalho, externamente? Então, é algo que a gente precisa pensar também. E aí, o que acontece? A gente precisa mudar. Como que a gente vai se mudar? Eu vou esquecer de tudo. Esqueço de tudo. Das coisas que já passaram. Das dores do mundo. E eu não quero saber quem eu fui. Eu quero saber quem eu sou. Então, não importa o quanto que eu sofri naquela determinada empresa. Não importa o feedback negativo. O que importa é o quê? É fazer as coisas funcionarem. Eu tenho que saber o meu objetivo. Aonde eu quero chegar. Aonde eu pretendo chegar. Então, o que acontece? É a opção, que a gente já conhece todo mundo, de você sair da zona de conforto e mudar. Mudar, sim, é possível. Muito possível. E aí, o que a gente precisa? Para ter bons relacionamentos, relacionamentos harmoniosos, o que a gente precisa fazer? Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Entender que existem pessoas com educações diferentes. Elas vieram de casa com uma bagagem diferente. Na minha casa, eu jogo papel higiênico no cesto. Na casa do meu vizinho, ele joga no vaso e dá descarga. Cada um tem um comportamento, uma educação, um valor diferente. Então, é importantíssimo eu respeitar o outro. O limite do outro. Uma coisa que eu posso falar para você, que seja normal na minha casa, pode ser um absurdo na sua casa e vice-versa. Então, se colocar no lugar do outro. Não para dizer como você se sente ou o que faria. Mas para compreender como o outro se sente. Isso é importantíssimo. E aqui, eu trouxe um estudo de caso para vocês, que eu atendi. Eu não atendo clínica. Eu atendo coaching. Então, teve um caso aqui, que eu uso sempre esse início de frase, para que a gente possa completar. Isso é só um trabalho. Isso é só um relacionamento. Isso é só uma divergência de opinião. Isso é só uma crise. Na palestra, mais ou menos um mês atrás, teve uma palestra aqui, que nós falamos sobre atendimento e vendas. Eu contei para o público que estava aqui, que eu falei que eu tenho uma sorte que todo concorrente meu acaba virando parceira. Eu tenho essa sorte. Por que eu tenho essa sorte? Porque são visões diferentes. Porque eu respeito o outro. E o outro começa a me respeitar, começa a me admirar também. Por quê? Porque são conhecimentos diferentes. Se eu começar a conversar com você, eu sei que você vai soltar coisas que eu jamais imaginava. E eu vou começar a olhar para você com admiração, com respeito. Porque eu não sou mais que você, eu não sou menos que você, nós somos iguais. Isso é importantíssimo. Então, deixa eu contar para vocês aqui o que aconteceu. Esse estudo de caso, essa pessoa veio até mim, eu tenho autorização para passar esse caso. Ela veio até mim e falou o seguinte. Olha, eu levei um feedback numa empresa que eu trabalho mais de cinco anos. Eu levei um feedback negativo e esse feedback não sai da minha cabeça. E eu já mudei de empresa, mas esse feedback não sai da minha cabeça. Por quê? Porque causou vexame, porque causou raiva, porque causou uma série de sentimentos negativos. E aí você começa a esmiuçar, apertar a pessoa para ela soltar esses sentimentos. Porque às vezes tem sentimento confuso, não é, Kátia? Tem sentimento confuso. Vamos lá, vamos falar de sentimento aqui rapidinho. Você tem amor, que é um sentimento, amor. E você tem insegurança, que é outro sentimento, né? Está inseguro. Qual que é o terceiro sentimento que gera desses dois? Amor e insegurança. Gera? Ciúme. Amo, mas estou, sou uma pessoa insegura. Então, eu sinto ciúme. Então, a gente vai misturando os sentimentos e identifica. Então, às vezes pode chegar uma pessoa para você e essa pessoa demonstra que está envergonhada, sentimento de vexame. Mas você vai lá e tira umas camadas e descobre que não é só isso. Que tem, além de vexame, tem raiva, tem frustração e tem mágoa. Sabe o que é mágoa? Mágoa é o negócio que dá aqui, ó. É um negócio que fica azedando aqui, assim, né? Dá uma dor no peito, você tem que massagear. Isso é mágoa, né? Você sentir que você está magoado é uma coisa ruim que dá aqui em você, né? Então, você precisa saber identificar os sentimentos. E nós, a partir do momento que identificamos esse sentimento, eu receitei, né? Vamos dizer assim, sugeri que essa pessoa fizesse algo extra. Vai fazer algo que te agrada. Vai tocar um instrumento musical? Vai aprender uma dança? Vai escrever um livro? Vai fazer algo para quê? Para que você abstraia. Gente, não é para seguir aquele conselho do Face. Finge loucura e abstraia. Não! Não faça isso. Não finja loucura e abstraia. Você abstraia mesmo. E não precisa fingir nada para ninguém. Abstraia. E aí, o que essa pessoa fez? Eu passei o que poderia ser feito. No caso, vocês já conhecem, que é chamado terapia ocupacional. Então, vai fazer alguma coisa na vida. Vai fazer uma terapia. E essa pessoa escolheu, entre as opções que eu dei, a opção que ela mais se identificava, que era fotografia. E ela começou a fotografar. E ela começou a fotografar. Começou a fotografar pessoas. Desencantou-se com as pessoas, porque havia mágoa. Então, ela não conseguia captar, porque na fotografia você tem que captar emoção. Um fotógrafo bom para fotografar casamento é aquele que consegue fotografar a madrinha. O noivo. A noiva. A sogra. Fotógrafo bom é o que consegue captar emoção. Então, não conseguia tirar foto de pessoas. Então, foi para plantas. E conseguiu identificar beleza naquilo. Conseguiu identificar vida em lugares inimagináveis. Conseguiu ver plantas brotando do asfalto. Plantas brotando de edifícios, de arranha-céus. Ou seja, essa pessoa conseguiu ver beleza na escuridão. E depois, ela começou a fotografar automóveis. Então, ela descobriu uma outra paixão. Uniu uma paixão que era os carros. E também a fotografia. Então, ela conseguia captar detalhes, nuances da pintura. Reflexo da câmera na pintura do carro. No verniz do carro. Conseguia tirar uma foto da sua própria imagem dentro do reflexo de um farol. Então, essa pessoa conseguiu apaixonar-se por algo maior. Porque aquilo era só um trabalho. Aquilo era só um trabalho. Então, é só um trabalho. É só uma crise. O outro case é relacionado a relacionamento afetivo. Há um tempo atrás, eu divulguei para os meus amigos do Face. Terminei o meu relacionamento. E as pessoas... Gente, é só um relacionamento. Então, de colocar aquela importância. Tudo depende muito da importância que você dá. É o caso que tanto a Suelen como a Kátia reforçaram. É o lado que você alimenta. Você alimenta o negativo ou você alimenta o positivo? Porque, às vezes, aquele trabalho, aquele relacionamento, aquela situação é o que te prende, é o que te acorrenta, é o que te ancora. Então, você realmente precisa mudar de atitude, precisa mudar de postura. E a gente está tanto no automático, mas tão no automático, que a gente, como eu brinco com vocês aqui, cumprimenta quem está à sua direita, a gente automaticamente vira e cumprimenta. Cumprimenta. Claro, eu sou educada. Eu não vou cumprimentar? Mesmo que eu fique no vácuo, eu vou cumprimentar. Mas eu não raciocino. Eu tenho o que fazer. Não é? Então, a gente está muito nisso. Então, qualidade humana tem a ver com sermos pessoas melhores. Tem a ver com sermos pessoas adequadas para assumir qualquer função. Outro dia, eu conversei com um amigo e ele falou assim, Débora, o que você estava fazendo na sexta-feira, dia tal? Ele falou, eu estava na Campus Party. É a Campus Party? Aquele negócio lá de menino que fica lá acampado, lá com tecnologia. Sim, estava lá escrevendo um artigo, eu estava lá fazendo esse evento. Ah, é? Que coisa estranha. Como coisa estranha? Eu fui lá fazer esse evento. Lembra, o que você estava fazendo? Estava fazendo biscoito lá para as crianças de Paranapiacaba, na biscoiteria. Mas, quando você ganhou para isso? Nada. Fui como voluntária. Nossa, que estranho. Tudo é estranho, não é? Tudo é estranho porque não faz nada. Não faz nada. E aí, tudo é estranho. Mas, quando você é capaz de dar uma palestra e passar uma tábua de roupa com a mesma dignidade, você percebe que você cresceu. Você percebe o que é qualidade humana? Qualidade humana tem a ver com nos prepararmos para tudo. Tem a ver com olhar para o outro com amor, com carinho, com bondade, com respeito. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, eu trabalho também com palestras de empoderamento feminino. E, quando a gente fala da história da mulher, e o Mário Gaspari coloca aqui para a gente, todas as situações, elogios, enfim. Tem uma frase que diz o seguinte, a mulher, para ser perfeita, deveria dormir até os 21 anos de idade. E só depois despertar para a vida, né? E quem disse isso foi Pablo Picasso. Você não precisa odiar o Picasso, nem deixar de admirá-lo, ele não é seu contemporâneo. Ele viveu em outra época. O Jornal das Moças, de 1954, uma coisa assim, o Jornal das Moças dava conselho para as mulheres. Moça, você recém-casada, não brigue com o seu marido se caso ele derrubar cinzas no tapete. Tenha cinzeiros espalhados pela casa toda. Olha só, que ideia genial, né? A revista Cláudia, a revista Cláudia, de 1964, ela dá outra dica importantíssima, né? Se você, mulher, desconfiar da infidelidade do seu marido, não fale nada, redobre os cuidados e o carinho. Lembrando que toda a redação de todos os jornais e revistas eram compostas por homens. E o homem sempre teve esse papel de educar a mulher, né? E é interessante que hoje em dia, o que a gente quer? Quando aquelas mulheres foram lá incendiar o sutiã, quando aquelas mulheres foram lá brigar, elas foram sozinhas? Não, havia quem? Pais, maridos, namorados, irmãos, haviam pessoas, junto com aquelas outras pessoas, né? Então a nossa briga nunca foi de gênero, né? A nossa briga sempre foi uma briga imbecil de um querer domar o outro, né? De um querer mostrar que é mais forte do que o outro. E graças a Deus isso está acontecendo. E quando a gente fala de empoderamento feminino, né? Você fala de... eu não falo de empoderamento, eu falo de empoderamento. É você tomar posse daquilo que já foi conquistado, né? Você se empoderar é você assumir a sua posição dentro da empresa. Foi-me dado um cargo de poder, eu vou dar o meu melhor. Foi-me dado uma responsabilidade, eu vou dar o meu melhor. E quando eu sair daqui, cestou, beleza, né? Pronto, mas enquanto eu estiver aqui, eu sou o melhor. Enquanto eu estiver na mesa do bar com meus amigos, eu sou o melhor. Ô amigo, eu te considero pra caramba, né? Quando eu estou em casa brincando com meu filho, com minha filha, com os meus filhos, eu sou o melhor naquilo. É você estar inteiro, não pela metade, aonde quer que você esteja. Quando eu era criança, a minha mãe, ela falou um negócio muito, muito importante. Eu estava brincando no quintal, minha mãe chegou até mim, se aproximou assim e abaixou e falou assim, olha Débora, deixa eu te falar uma coisa, do nada minha mãe falou isso, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma luzinha dentro de você. Eu falei, ixi, minha mãe descobriu que eu comia um vagalume. E agora? E aí, a minha mãe não estava falando disso, ela estava falando da sua luz interior. Quando você tem luz interior, o que acontece? Ela brilha, mas brilha, brilha, brilha tanto. Quando você faz coisas boas para si mesmo e para os outros, a sua luz brilha, brilha tanto que ela vem parar nos olhos. E as pessoas olham para você e sentem. Essa pessoa é diferente. Porque ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada com o seu desenvolvimento e seu crescimento. Ela está preocupada em ser o melhor em tudo. Em estar com as pessoas de verdade. Eu estou aqui com a Cátia, eu estou com vocês. É o estar e é o aproveitar. É o ser, não o ter. Não importa o que eu tenho, mas importa a bagagem que eu carrego. Tem dias que eu, lá com a minha assistente, eu respondo tudo em música para ela. Ela fala bom dia, ela fala, ah, não. Vai, oxe, não, não vou aguentar. Um dia inteiro assim, aí ela, ih, eu falo bom dia, aquele bom dia assim. Ela fala, não, Débora, precisa dar bom dia assim. Eu falo, adoro bom dia com pirotecnia. Nossa, que alegria. Alegria agora, alegria agora. E agora e amanhã. Alegria depois de amanhã. Irritante bom humor. Mas esse irritante bom humor foi uma coisa que eu escolhi. É uma coisa que eu escolhi para a minha vida. Então, você, qualidade humana, tem a ver com você fazer boas escolhas para a sua vida. Está certo? Então, eu finalizo aqui. Estou à disposição. Você me encontra aqui na Escola de Negócios. Aqui dentro da Associação Comercial. E esse mês a gente tem curso. Formação de facilitadores e multiplicadores de treinamento. Intensivão de atendimento e vendas. E muito mais. Então, vocês fiquem atentos aí à nossa agenda. Eu finalizo agora agradecendo muito, muito, muito a participação de vocês. E abrindo para três perguntas. E também eu convido a Cátia e a Suelen para que vocês também façam perguntas antes da gente finalizar. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.